Bom dia, girafa. Bom dia. Essa cara aí, tudo é sério? Ali, ó. Tá te esperando ali, ó. Já vou, já vou, já vou. Dá tempo só de tomar um café lá? Dá, oi. Top 3 é o caos, isso é o quê? É bagulho de fofoca, né? Bagulho de confusão, né? Caos é confusão, né? Fala, Nação Azul. Top 3 tá de volta e hoje é comigo. Roda a vinheta. Top 3 hobbies. Ler livro. O YouTube do Cruzeiro. Gosto de ir no cinema. Ler livro, cinema. Ah, e gosto de sair com a patroa pra almoçar, jantar. Top 3 estádios. Ah, estádio do Tottenham, do Arsenal e do Manchester United. E o nome dos estádios? Ah, aí, me complicou, pô. Não sei o nome dos estádios, não. Top 3 campeonatos. Ah, Premier League, Bundesliga e o Brasileirão, né? Pode pegar, hein, de manhã, já. Top 3 gols do Matheus Pereira. Os dois contra o Chelsea. E teve um contra o Everton também, que eu gostei muito, de falta. Olha lá, no início. Os três. Bola parada. Falta para o Ash Bromish. E lá vai ele. Matheus Pereira, com o seu pé esquerdo, foi o nome é não. Foi o nome é não, pô. Ai, caraca, essa foi o nome é não. Essa quebrou, tem que cortar aí, corta aí, pô. Corta aí, corta aí. Foi o nome é não, pô. Corta essa daí, pô. Vou narrar de novo, vai, vai de novo. Bola parada. É uma falta agora para o Ash Bromish, que está tentando correr atrás do resultado. E lá vai ele, Matheus Pereira, com o pé esquerdo, partiu, bateu. Matheus Pereira. Top 3 cidades. Lisboa, Londres e Berlim. Top 3 séries. Top 3 séries. Tem uma que é, caraca, agora não me fugi o nome dela. Acho que é Paz e Marcélia, aquela do Pablo Escobar. E tem a Yankee, também. Eu gosto muito. Top 3 feiura no elenco do Cruzeiro. Deixa eu ver. Arthur, Robert e o Didi que chegou agora, o Léo, o Aragão. Didi. O Léo Aragão. Eu acho que quem quebrou mais esse que chegou agora foi o Ralf, com aquela roupa dele de carnaval lá. Bala juquinha, pô, tá doido. Naquele estilo que poucos têm a personalidade de usar. Top 3 pratos favoritos. Peixe. Dourada. Frango parmegiano. E tropeiro. E agora, top 3 pratos que você sabe fazer. Você vai fritar um ovo, você vai fritar um bicho também. Macarrão também, você vai fazer muito fácil. E arroz. Mas são 4. Você falou 3. Mas você falou 4. O arroz com ovo vira um só, então, né? Caraca, por isso que ele é bravo. Ele é o bravo, ele é o bravo. É o rosto com ovo, né? Tá maluco? O homem tá rico. É o rosto com ovo. É o rosto com ovo. É o rosto com ovo. Caraca, uma vez eu fiz uma empadinha de frango lá na Inglaterra. Tu pega farinha, água. Aí tu tem que fazer a massa, né? Fazer ficar bem composta. Aí depois tu pega o alumíniozinho assim. Aí tu vai colocar a volta assim. Depois rechê e tapa. Aí no forno, 30 minutinhos, tá ótimo. Top 3 cantores. Eli Soares, Gabriel Guedes. E gosto também de Níbia Soares. Top 3 músicas. Caraca, agora tem várias músicas que eu escuto todo dia. Mas eu gosto muito... É uma que é a minha oração. Aquela do Fernandinho, Grandes Coisas Estão Por Vir. E tem outra do Fernandinho também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Como é que é a cena de cantar um pedaço dela? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus. E aí vai, velho. Ih, olha quem tá ali, mané. Olha quem a chuva trouxe, mané. Tô te vendo, só. Tô te olhando, tô te observando. Tá maluco? Vem junto, pai. Vem pra resenha, pô. Vamos trabalhar, irmão. Ah, pai. Vambora, pai. Trabalho interno, trabalho interno. Bora, irmão. Agora é rapidinho. Cruzeiro em três palavras. Cruzeiro. Cruzeiro em três palavras. Agora é sério, sem brincadeira. Orgulho. Honra. E responsabilidade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma